É o acarajé Vamos divulgar aí, vamos divulgar minha gente Acarajé Do famoso Junior Mix E aí Tamiris, o que você está achando aí? O que eu falei? Eu estou sempre sentindo, eu gosto na cabeça Mas você pode narrar aqui, daí mesmo dá para ouvir Mas será que o Junior vai responder? Meu Deus do céu Tiago, o seu canal é sobre o que? Tem lá na hora que você botar sobre a cara dele Sobre tudo E aí Patrícia, quer narrar um pouco sobre o rango? Meu filho, você tem que ver o pessoal fazendo e falando É o seu olhar sobre... Pronto, vamos lá Tu vai ser do zero, de novo ao vídeo do trabalho grande Não, pô, já tá no zero já E você caiu Eu tô seguindo a mão Aqui é o Vinho de Condorna, minha gente Aqui é uma saladinha de beijo Olá pessoal Eu já cheguei no... Eu já cheguei no Olá, pô Olá? Eu já cheguei no Olá já Você vai deixar? Vou estar Vamos lá Vou deixar Vou deixar Vou deixar Ou é, o velho... Já sabe, dá uma uma, você pode tomar O bar Ou, não De cima também Quero ver E aí, Patrícia Tá achando saboroso esse cheiro? Tá Ah, doido, você já farreou meus dois mãos, hein? Com essa cara. 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 E, tipo, meu cunhão vai dar pra fazer a prova. É, menina. Vou mostrar a foto disso pra vocês. Com essa cara. Com essa cara. Com essa cara. Com essa cara. Vai lá. É. Esquece a cara como umaértina? Vamos então, rosada. Vá. 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 プему? Vem, 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 vem. Meu amor agora. Vá! Vá! Vá, vá, vá. E aí, Patrícia? Tá ximando aí, né? Coitado. E aí, também. Eu falei que o Patrícia... Eu falei que o Patrícia tá ximando, aí eu falei o que? Eu falei que o Patrícia tá ximando. Eu falei que o Patrícia tá ximando já, a gente pegou o prato já, aí. Vamos com os águas. Agora a gente vai colocar um pouquinho pra colocar a gente pra lá. Ah, você também, Patrícia. Tá, mas vai ficar aí, tá me dançando, tá me dançando. É, mas você aí tá falando na minha fé. Ô, cara! Porque ela tem cabelo da minha frente, papai. Tá falando assim, né? Olha aqui, tu me dançando, ela vai ali atrás. É, filho. Tchau, Deus acompanha. Olha aí, Patrícia. Olha aí, Patrícia. Não, eu falei que o Patrícia tá ximando que eu falo pra você. Aí, ô, dia, sou eu. É, Alessandro, que tá com o telefone, então eu tô jogando com o meu galerinha. Aí eu vou passar pra minha mãe, viu? Espera aí, eu tô passando pra minha mãe. Ó, repare aí. É que tu me desculpa, sabe aí? É que tu me desculpa, sabe aí? É que tu me desculpa. Diga aí. Me parece que é net de niguinho. Parece que é net do pai de Alex. É net daquela vela. Caramba, se ele vê, se Alex vê esse vídeo aqui, vai dizer, É o que? É meu cozeria. É meu cozeria. É meu cozeria. É o que? Olha a cara do dia. Tá chapada, meu cozeria. Tá chapada, hein? Patrícia tá chapada. Patrícia tá chapada. O que deu, viu? A polícia! A polícia! A polícia! A polícia! A polícia! Patrícia! Patrícia! Dojo! A cara de Patrícia! Parece que... Dojo! Dojo! Parece que tá enxampada já! No caso do Jégui, é rolo! Não parece que... Patrícia já tá enxampada já! Na hora que ela enxerga, se espreme tudo! Na hora que ela enxerga, se espreme tudo! Ai! Ai! Dê um salve aí pra terminar o vídeo! Salve! Deixa o like! E se inscreve aí no canal! Deixa o like! E se inscreve aí no canal! Deixa o like! Deixa o like!